Demoramos um pouquinho, mas aqui estamos, sem falta, com o nosso vídeo de unboxing e hands-on deles, dos Beats Studio Buds, que são os mais novos fones de ouvido totalmente sem fio TWS da marca Beats, subsidiária da Apple, com cancelamento ativo de ruído. Vamos conferir o que eles têm de bom. Bom, seguinte, quem acompanha a gente bastante aqui no canal sabe que eu tenho um sério problema com os AirPods Pro caindo da minha orelha. Então, uma das principais coisas que eu quero testar aqui do Beats Studio Buds, é exatamente isso, se eles são confortáveis, se eles não caem da minha orelha. Então, eu vou inverter um pouco a ordem aqui desse unboxing, eu vou tirar eles logo da caixa, vou colocar na minha orelha e vou passar boa parte do vídeo, de fato, usando eles, porque é esse movimento da mandíbula que faz o AirPods Pro esquerdo cair facilmente da minha orelha. Então, vamos lá. Depois a gente passa aqui pela caixa em detalhes, temos aqui a tradicional abinha da Apple, aqui já adentramos o produto, vou deixar o resto para depois, aqui está o estojinho, a gente faz uma análise apurada aqui depois, mas eles estão aqui, ó, abriu aqui, está aqui os fones, puxamos aqui, deixa eu mostrar ele aqui um pouquinho de detalhes antes de colocar na orelha. Então, essa partezinha que fica para fora aqui do fone, ele não tem a tradicional perninha dos AirPods, aqui a gente tem um conector que vai ali dentro do estojo e faz a recarga dele, bem simplesinho e compacto e bastante leve. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui na orelha, lado direito, lado esquerdo. Ele tem um formato bem diferente, eu estou sentindo um abafamento legal aqui. Tá, então, para vocês verem como fica o lado direito e o lado esquerdo. E eu sinto já um certo abafamento aqui, que é o tal do cancelamento passivo de ruído, que é o simples fato de você ter colocado um fone que tem um revestimento acústico natural ali, ele já isola bastante o som ambiente. Lembrando que isso daqui tem cancelamento ativo de ruído e também tem o modo ambiente, mas agora que eu estou com eles aqui na orelha, vamos começar a falar com mais calma sobre o produto. Primeiro aqui com mais calma está aqui, então, a caixinha dos Beats Studio Buds. Já indica aqui embaixo que ele tem cancelamento ativo de ruído e o modo transparência. Aqui na esquerda ele fala também um pouquinho sobre esses dois modos e destaca que o som é bem poderoso e balanceado. Eu não espero aqui uma qualidade de áudio superior à dos AirPods, sejam os normais ou os AirPods Pro. Provavelmente a gente tem uma qualidade muito similar, quem sabe com uma pegadinha Beats aqui, dando um pouco mais de ênfase aos graves. Aqui na parte traseira da caixa ele fala que são True Wireless Earbuds, TWS, com recarga USB tipo C, vou falar mais em detalhes sobre isso daqui a pouco. 5 horas de bateria com cancelamento ativo de ruído ligado, 8 horas com ele desligado. E o estojo provê mais 10 horas com cancelamento ativo de ruído ligado ou 16 horas com ele desligado. E aqui tem uns totais 15 ou 24 horas. E aqui do outro lado temos mais uma vez o nome do produto, Made for Apple TV, iPhone e iPad, e também Get It On Google Play. E esse é um dos grandes posicionamentos aqui da linha Beats. Esse é um fone de uma marca Apple, a Beats é uma subsidiária da Apple, mas ele é destinado ao mercado como um todo. Ele não é feito especificamente para o ecossistema Apple, por isso ele não utiliza uma porta Lightning. E ele tem um ou outro diferencial negativo em relação aos AirPods, que eu vou chegar já já. Vamos conferir aqui o restante do que está aqui dentro da caixa. A gente tem aqui o cabinho, como eu falei para vocês, USB tipo C para USB tipo C, nada de Lightning aqui. Um cabinho bem curtinho, por sinal. E ele informa aqui que ele tem a tecnologia Fast Fuel. Então com 5 minutos conectado, ele provê até 1 hora de uso dos fones. Nessa outra abinha aqui, a gente tem então outras pontas de silicone. Ele já vem com a média instalada. A gente tem aqui uma pequena e uma grande. Virando aqui, a gente tem um guia rápido de uso dos fones. Então você tocando na lateral dele, você pode reproduzir ou parar. Com dois toques, você avança para a faixa seguinte. Três toques retrocede para a faixa anterior. E se você tocar e segurar, você alterna entre os modos desligado, com cancelamento ativo de ruído ligado e modo transparência. E aqui embaixo ele também explica a melhor forma de você posicionar eles na orelha. Você primeiro coloca ele meio inclinado e depois gira ele para encaixar legal. E aqui a gente tem, é claro, os tradicionais manuaizinhos. Temos oferta do Apple Music gratuita. Um guia mais aprofundado dos fones. Adesivinho da Beats. Informações de garantia. Informações de segurança. E mais papelada. Só para situar melhor vocês aqui na composição de preços, os Beats Studio Buds estão saindo por 150 dólares nos Estados Unidos, o que é 10 dólares a menos do que os AirPods convencionais, sem o estojo de recarga sem fio, que os Beats Studio Buds também não têm. A recarga aqui é exclusivamente via USB tipo C. Eles estão chegando ao Brasil custando 1.800 reais, que é 100 reais a menos do que os AirPods convencionais, também sem o estojo de recarga sem fio. Porém, a gente está falando aqui de um fone com cancelamento ativo de ruído, que é uma característica que só está presente nos AirPods Pro, que custam nos Estados Unidos 250 dólares e no Brasil chegam a 3.000 reais. Então esse daqui é o estojo dos Beats Studio Buds na cor pretinha. Como eu falei para vocês, aqui na parte inferior a gente tem uma porta USB tipo C e não Lightning. Aqui atrás tem uma etiquetinha da Apple com One Parkway, que eu vou tirar agora. Está aí. E eles abrem aqui pela parte superior, é onde a gente coloca os dois fones. Temos também aqui um botãozinho de emparelhamento, caso seja necessário. E aqui na parte frontal, ele tem também um ledzinho que indica se o fone está recarregando, se não está, se está em processo de emparelhamento, etc. E olha, claro que não tem tantos minutos assim que eu estou com os fones aqui na minha orelha, mas claramente eu já consigo perceber aqui que ele não cai tão facilmente quanto os AirPods. Eu tenho claramente aqui uma diferença entre o lado esquerdo e o direito. Mais uma vez eu sinto que o direito fica mais preso do que o esquerdo, mas eles não estão se movimentando e me dando aquela sensação de que vão pular para fora daqui a alguns minutos, tal como os AirPods Pro. Eu preciso testar com mais afinco, mas eu acho que aqui esses primeiros minutos já foram suficientes para eu ver que ele não vai cair facilmente, não. Vamos começar aqui o emparelhamento dos fones. Vamos colocá-los aqui de volta então no estojo. Bem simplesinho, um ímã bem forte. Já estão aí posicionados então no estojo. E uma coisa curiosa aqui dos Beats Studio Buds é que ele não dispõe do chip H1 ou W1 da Apple, que é o que proporciona aquele emparelhamento rápido, facilitado, compartilhamento de áudio entre múltiplos fones e também a troca automática entre dispositivos. As duas últimas coisas que eu falei aqui, que é o compartilhamento de áudio e a troca automática, realmente não estão aqui nos Beats Studio Buds. Então ele não tem de fato, como eu havia falado antes, aquela integração perfeita com o ecossistema Apple. Mas mesmo sem o chip, ela conseguiu colocar aqui emparelhamento facilitado, tanto com iPhones quanto com Androids. Então pelo menos isso vai funcionar aqui e eu vou mostrar isso para vocês agora. Então não tem mistério nenhum aqui, vou abrir os Beats Studio Buds aqui do lado do iPhone e está lá identificado então Beats Studio Buds, vamos conectar eles. Já está, temos aqui informação da bateria, os fones com 88%, o estojo com 47% já está feito, já está conectado. E vocês viram que foi um setup bem simples, basicamente para conectar o fone, não teve nenhum assistentezinho de ativar recursos, de associar sua conta, nada disso. Vamos agora ver o que o iPhone informa sobre os Beats Studio Buds. Primeira coisa é puxar aqui a central de controle, vocês vêm ali no controle de volume, que ele indica que eu estou com os Beats Studio Buds, tem um íconezinho bonitinho. Vou tocar e segurar ali e a gente tem aqui o controle nativo também de cancelamento ativo de ruído, que eu posso colocar aqui para a esquerda, fez um barulhinho aqui no fone, ou para a direita para o modo ambiente. No meio ele fica desativado, que é como estava por padrão e como eu já havia dito, ele já tinha feito um cancelamento passivo muito bacana. Aqui no modo ambiente agora eu consigo me ouvir muito melhor. Vamos sair daqui, vamos entrar nos ajustes do iPhone, quero vir aqui em Bluetooth. Vocês vêm ali no meio que eu estou com os Beats Studio Buds conectado, vou tocar no ícone à direita deles e a gente tem aqui uma interface muito parecida com a dos AirPods Pro, que são os que tem o cancelamento ativo de ruído. Então também temos o controle ali em cima, você pode alterar o nome na parte superior. Temos os controles do lado esquerdo e direito, você pode trocar de cancelamento ativo de ruído para Siri, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, é somente isso. Que é quando você toca e segura no fone em si. Então do lado direito, na verdade, eu vou colocar para Siri, do lado esquerdo para o controle de ruído. E aliás, também vale notar aqui que mesmo sem o chip H1 ou W1, ele suporta o comando IAI, assistente da Apple, que eu não vou falar aqui para não sacanear vocês. E é basicamente isso, depois tem o nome do modelo, o número do modelo, o número de série, versão do firmware, o nome do estojo e depois os botões de desconectar ou esquecer o seu dispositivo. Não tem nada de mais aqui de configurações em relação a ele. Então agora se eu tocar e segurar aqui do lado esquerdo, ó, desativou, toquei e segurei. Foi para o cancelamento ativo de ruído, toquei e segurei, passou para o modo ambiente. E na verdade eu acabei de perceber aqui que isso daqui é um botãozinho físico. Ou então ele está fazendo algum efeito aqui que parece ser um botão, mas não é. Não, eu tenho certeza que isso daqui é um controle físico mesmo. Tem um botãozinho nos fones, não é uma superfície touch. Bem curioso, tem tempo que eu não vejo isso no fone. E aqui do outro lado, se eu segurar, Olá. Maravilha, já chamou a Siri aqui bonitinho, sem problema nenhum. Vamos então aqui para o que interessa, que é o teste de áudio. Bom, nada muito aquém ou além do esperado. São fones muito parecidos com os AirPods, eu diria. Esperava, inclusive, uma característica Beats mais presente aqui para quem curte. Aquela característica dos fones Beats de serem mais direcionados, por exemplo, para quem curte hip hop. Nem isso eu senti aqui. Eu estou achando realmente um fone, talvez seja o fone Beats, mas com uma assinatura de áudio Apple que eu testei até hoje. Achei eles realmente muito parecidos com os AirPods, que pode ser uma coisa boa ou ruim para vocês aí. Definitivamente quem vai comprar esses fones aqui, ou mesmo os AirPods, os AirPods Pro, não está buscando a melhor qualidade de áudio possível, está buscando a conveniência, a facilidade de uso, a integração entre dispositivos, que é uma coisa que os Beats Studio Buds pecam um pouquinho em relação aos AirPods, já que se eu quiser, por exemplo, passar aqui para o meu Mac, eu vou ter que fazer a conexão manual ali via Bluetooth. Pode ser uma inconveniência grande para você ou não. E uma outra coisa que eu estou percebendo aqui enquanto eu falo com vocês, eu propositadamente deixei o modo ambiente ligado aqui enquanto eu falava essas últimas coisas, é que o modo ambiente dele é bom, é ok, é melhor do que muitos fones que eu já testei por aí, mas não é tão bom quanto o dos AirPods Pro. Eu consigo me ouvir bem aqui. No momento eu não tenho ninguém aqui para conversar comigo de fato, mas eu simplesmente falando consigo perceber isso, e o que a gente pode testar agora também é o cancelamento ativo de ruído dele. Vou colocar aqui no meu Mac aqueles tradicionais sons aqui de aspirador, de cabine de avião, vou ver como ele se sai. Primeiro com o modo desligado, eu consigo ouvir o som de uma forma um pouco abafada, agora eu vou para o modo ambiente, aqui eu percebo o quanto ele estava abafando ali só de forma passiva, e agora eu vou jogar lá para o cancelamento ativo de ruído. Ele abafa um pouco mais do que quando está desligado, é claro, tem um cancelamento ativo de ruído funcionando aqui, deixa eu desligar de novo, eu tenho praticamente certeza de que os AirPods Pro são um pouquinho melhores nisso, deixa eu passar para o aspirador agora. Desativado, ambiente, essa é a lamentativa de ruído. Esse teste do aspirador é muito curioso, porque ele tem uma variação de frequências muito grande, nenhum fone se sai 100% nele, nem os melhores que eu já testei, como os AirPods Max e o XM4 da Sony, nenhum deles consegue eliminar isso daqui ao máximo, mas aqui vaza um pouco mais. Inclusive deixa eu testar aqui rapidamente com os AirPods Pro para bater o martelo para vocês. É, definitivamente, o cancelamento ativo de ruído dos AirPods Pro é superior ao dos Beats Studio Buds, mas os Beats Studio Buds, se você não fizer essa comparação imediata, você vai ficar bastante satisfeito com eles. Já testei fones com performance bem inferiores a essa. Aliás, por falar em AirPods Pro, está aqui então o estojo dos dois lado a lado, o branquinho dos AirPods Pro com o preto dos Beats Studio Buds, aqui na parte inferior, a gente tem a porta Lightning nos AirPods Pro e a USB tipo C nos Beats Studio Buds, e abrindo aqui a parte superior também, estão aí os dois para você comparar o visual entre eles. E aliás, eu acho que eu esqueci de comentar aqui no vídeo que embora eu esteja testando aqui a versão pretinha dos Beats Studio Buds, ao contrário dos AirPods, eles estão disponíveis também em múltiplas cores, preta, branca ou uma vermelha, bem característica Beats, enquanto os AirPods até hoje, tirando os AirPods Max somente na cor branca. Enfim, tá aí, esse foi o nosso vídeo inicial aqui, unboxing e hands-on com os Beats Studio Buds, primeiras impressões bacanas, quero testar ele por mais tempo aí, não vou prometer um review completo no site ainda, provavelmente vai sair, mas não vou prometer para valer aqui, mas deixa aí nos comentários o que vocês querem saber sobre esse fone, o que vocês querem que eu teste especificamente sobre eles, e eu vou respondendo aí, e provavelmente coloco também num post mais detalhado que vai sair lá no site em breve sobre esses fones aqui, mas as primeiras impressões, principalmente sobre ele cair da orelha, são positivas, isso eu posso garantir para vocês, para a galera que tem problema com os AirPods Pro e queria um fone com cancelamento ativo de ruído, e principalmente bem mais barato do que os AirPods Pro, eu acho que o custo-benefício aqui está bastante interessante. Obrigado a todos pela audiência, deixa o joinha aí se curtiu o vídeo, compartilha ele com parentes e amigos, e a gente se vê em breve com muito mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.